Finalmente saíram as tão aguardadas listas de Commander de Terras Selvagens de Eldraine e hoje eu vou trazer pra vocês aqui um review, uma análise das listas desses decks, beleza? Sei que vocês gostam muito aí quando a gente traz umas análises, fala sobre se vale a pena, se não vale a pena Então esse aqui é mais um quadro do Veredito Supremo ou Supremo Veredito e o Veredito de hoje vai ser sobre esses decks Vamos para as considerações iniciais, tá? As considerações iniciais são, nós temos dois decks bem diferentes Um deck ele é baseado em um tipo de criatura que são as criaturas fadas Fadas, elas são um tipo de criatura bem popular no Magic Não que tenha toda a coleção fada, elas são de algumas coleções, alguns planos bem específicos Só que sempre que houveram decks de fadas, cartas que tinham alguma relação legal com fadas Eu sinto que a comunidade sempre abraçou, sempre gostou bastante Então na minha opinião, na minha visão, né? Como jogador de Magic, eu sinto que as fadas, elas são bem abraçadas pela comunidade Então tem um bom, assim, uma boa aceitação E as fadas estavam há muito tempo sem realmente aparecerem como um grande tipo de criatura Que tem várias criaturas desse mesmo tipo numa só coleção E tá voltando agora com Eldraine, que é uma coleção perfeita pra isso, beleza? Nesse ponto, eu acho que a Wizards ganha bastante Porque ela tá agradando a vários fãs, né? Que gostam muito desse tipo de criatura E que não veem esse tipo de criatura sendo trazida há muito tempo Com relação à mecânica, nenhuma novidade, tá? Nada de novo em relação à mecânica Então não é um deck com uma mecânica super criativa, super nova Não, é um deck bem, diria eu assim, bem padrão Pra um deck de fadas azul e preto Do outro lado, nós temos o Virtude e Valor, né? Virtue and Valor, verde e branco Verde e branco, nessa coleção aqui Ela vai estar trazendo sinergia com encantamentos E principalmente com auras A gente teve, recentemente, várias decks Várias mecânicas relacionadas a encantamentos Inclusive no famigerado Commander Masters, né? Vocês sabem bem aí do que eu tô falando Aqueles decks super faturados Nós tivemos ali o deck da Nictéia Que inclusive eu joguei recentemente no canal Deve sair aí no próximo final de semana Gameplay com esse deck Sem estar mexido, tá? Então se tem curiosidade pra ver como é que esse deck joga Eu gostei bastante da gameplay do deck Mas esse vídeo não é pra falar sobre ele É... Inclusive, esses dois decks, cara Esse daqui de Eldraine e esse de Commander Masters Eles compartilham ali Tirando os artefatos Quase 20 cartas iguais Tirando os artefatos e terrenos, né? Porque artefato, beleza Só o Ring, todo o deck tem Ou o Cinete Arcano, todo o deck tem Então tirando esses artefatos de Ramp E os terrenos Esses dois decks compartilham quase 20 cartas Então assim, é muita carta Pra você trazer em dois decks Que não tem o quê? Tem dois meses de diferença de lançamento Entre um e outro Talvez menos, talvez um pouquinho mais Mas gente, honestamente Eu, eu, honestamente Não gostei de você ter dois decks tão parecidos Com tanta carta igual Num espaço de tempo tão curto Só que é um deck que ele traz uma ideia diferente Por quê? Normalmente decks de encantamentos E eu tenho um que eu gosto muito Que é o da Galeia Encantamentos, né? Auras, principalmente Eles são decks voltados para Voltron Pra você entuxar encantamentos ali As auras em uma criatura só E ela fica grandona Você bater e ganhar Aqui eu sinto que ele tem mais uma questão, né? Com perdão ao trocadilho do nome do deck Uma questão de mais de valor Então de colocar mais encantamentos Em criaturas diferentes, né? Em fazer alguns truques ali, etc e tal Vamos dar uma olhada no valor No preço, né? Dessas listas No momento do lançamento Hoje é o dia de lançamento Desses dois decks O primeiro deck O deck verde e branco Tá no seu mínimo da liga Valendo 430 reais Só no valor de reprint, galera Reprint As cartas novas não estão com preço ainda Então no valor de reprint A gente pode destacar aqui A Tecelan Que veio no deck de Aniquiteia E que é uma carta muito boa Então eu não acho ruim ser reprintado novamente Eu acho que Quanto mais melhor pra cair de preço É muito boa pra Pra esse tipo de deck de encantamento Campeança de Sana Místico da Sombra É um reprint de 31 reais Então voltando aqui Nós vamos ter aqui Reamarrar Retatter 25 reais Especialidade de Riscar Que dá 10 reais Eu nem sabia que essa carta Tava tão cara assim Achava que essa carta Não valia nem 5 reais Mas enfim É... Utopriss Pro Que todos nós Concordamos Que não deveria estar valendo 30 reais, né? O encantamento Aura de terreno Por mais que esse encantamento Aura seja muito bom Mas ele é comum E ele só é reprintado Apenas em Commander E uma vez na vida Outra na morte Isso tá 29 reais Cara, isso é um absurdo Assim, absurdo Descabível Temos a Aureola Matutina Daybreak Coronet Que jogava muito Isso aqui já jogou muito No Modern Inclusive Há muito tempo atrás É uma carta de 33 reais Máscara ancestral Você Talvez você que joga Legacy Provavelmente deve saber Essa resposta Mas você Que sabe A resposta Pra essa pergunta Por favor Deixa nos comentários Por que raios Por que raios Ancestral Mask Máscara ancestral Extra 20 reais quase O menor da liga Gente Eu acho isso absurdo 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 Não é como se essa carta Tipo Pelo menos eu Eu particularmente Não vejo essa carta Jogando em todo o Commander Isso joga o Commander Competitivo Isso joga Legacy Metagame Não sei Porque Modern Eu sei que não joga Eu acho Não lembro de ter visto Essa carta Nem sei se é válida No Modern E assim E outros formatos Sei que também não Enfim Deixa nos comentários Que eu quero muito saber Temos a Proteção Providencial Uma carta muito boa Também 20 reais Sombra do Urso 15 reais E Manto dos Antigos 50 reais Essa carta Se eu não me engano Acho que ela só tem Uma impressão Que foi justamente Nesse deck da Galéia Que eu tenho E aí justifica também O preço É uma carta muito boa Pra esse tipo de deck 50 reais E aí por último Uma carta que deveria ter vindo Deveria ter vindo Lá no deck da Nictéia E não veio Salão da Generosidade Liloide Uma carta que tá 53 reais E é uma carta que só joga Nesse tipo de deck Uma carta de Modern Horizons 1 Se eu não me engano E só joga nesse tipo de deck Então assim Essas poucas cartas Né Em tese Uma Duas Pegar as cartas De mais de 20 reais Né Uma Duas Três Quatro Cinco Né Seis Vou Vou colocar isso aqui também Juntos Tá 19 e 20 Mas eu vou colocar Sete cartinhas aí Né Mais de 20 reais Sendo que algumas Passando de 30 Passando de 50 Colocando esse deck Num patamar aí De 430 reais No Lançamento dele Tá Pode ser Com certeza Tá Vai ter algumas dessas cartas Que vão diminuir Mas também vai subir Um pouco de preço Por causa das cartas Que não tem preço E eu vou falar delas Daqui a pouco Enquanto o deck de fadas Ele tá hoje valendo 397 Ele tá mais barato Do que o deck De encantamentos O que me surpreendeu Porque quando eu vi a lista Eu imaginava que a lista De deck fosse estar Um pouco mais cara Por exemplo A gente vai ter aqui Um caloteiro descarado Carta que jogou Muito T2 E joga muito Pioneer também Quer dizer Muito Talvez seja um exagero Talvez Mas é uma carta muito boa Tá 50 reais Nós vamos ter aqui A Prole de Una 17 A Arquim É Glen Elendra Né 37 Ranko 24 Horror Quebra casco 29 Né Aqui a contradição Arcana Que eu acho um absurdo Isso aqui também tá 14 reais Absurdo Isso aqui podia custar 5 reais Gente Um absurdo Tá 14 reais Nós vamos ter O Thrilling Encore 20 reais Dominância Deschip 60 reais E aí por último ali Reflexo de Litijara Mas olha só Olha a quantidade Eu acho que a quantidade De cartas a mais De 30 40 reais É maior do que o outro Né Eu acho que a quantidade De reprints impactantes Não sei se você vai Concordar comigo Mas eu sinto Que a quantidade De reprints impactantes No deck do Dimir É maior Embora O valor Dos reprints Seja menor Como um todo Mas gente Dominância De Astirpe Saiu agora Em Commander Masters E não vem nenhum deck Pré-montado 60 reais Gente É Essa aqui tudo bem Tá batendo seus 20 Ok Temos aí O Horror Quase 30 O Rankle 25 Quase A Glenelenda Quase 40 reais E o Caloteiro 50 Então assim Ao invés de 7 cartas Acima de 20 reais Aqui a gente vai ter Só 5 cartas Acima de 20 Se a gente não forçar a barra Vão ser 4 né O Caloteiro 1 2 3 Ah não Minto 4 5 mesmo São 5 cartas Apenas acima de 20 reais Só que é uma de 60 Tá Uma de 50 E as outras ali Tipo uma quase 30 Outra mais de 30 Entendeu Então assim Eu acho que o valor de reprint individual Esse deck aqui Tá bem melhor do que o outro Valor de reprint individual E quando eu digo valor Não digo É O preço Eu digo a qualidade E aí a gente vai dar uma passada geral aí Dando uma analisada né Eu já falei sobre a Levera aqui É No canal Se você perdeu né É uma comandante que ela Entra em campo de batalha Ou quando ela ataca Você cria uma ficha né Enfim De encantamento aura Anexada a outra criatura E toda vez que uma criatura encantada Que você controla Causa dano de combate Você compra uma carta É Ela é boa Porque ela te dá o draw né Ela custa 4 Demora um pouco pra entrar Mas normalmente Quando ela entrar em jogo Provavelmente você vai estar Seus bichos ali já na mesa Pra você encantar E já bater E já comprar a carta Ok Não é uma Por mais que esse Essa mecânica de papel né Papel de virtuoso Ou virtuoso role Seja uma mecânica nova É uma coisa bacana Assim Uma criatividade né Um design próprio Pra essa coleção Eu não vejo Eu não vejo Essa Sendo uma Uma coisa fora da curva Tá Você entende o que eu tô falando O que eu quero dizer é Ele traz a mecânica da coleção Mas ele não consegue tirar Por exemplo Algo que já existe Que é justamente as auras É justamente essa pegada De Voltron Sabe Ela não quer entuxar tudo Numa criatura só Mas querendo ou não A jogabilidade É muito parecida Com a de Voltron E a gente começa aí Falando sobre Esse Ulf aqui né Ulf pra quem Conhece bem aí Lembra do Collector Ulf Que é uma carta Muito forte né Esse é o custo X e 1 1 barra 1 Ele vai entrar com X Marcadores mais um mais um E quando ele entra em campo de batalha Você revela X cartas Do topo do Grimório Você pode colocar qualquer aura É Com valor X ou menos Entre elas no campo de batalha E depois coloca Todas as outras cartas Reveladas Que não foram colocadas Em campo de batalha No fundo Ou seja Você vai botar Várias auras Vamos ver Supor que você pagou X igual a 5 Então você olha As 5 do topo E todas as cartas Que custarem 5 ou menos De aura Você pode botar na mesa E você anexa Como você quiser Quais criaturas Você quiser Vamos ter o coletor de dízimo Que eu acho que não faz muito sentido Eu não vou passar Eu não vou passar Efeito a efeito Eu vou falar mais Nas cartas que eu acho Principais Dançarina Ela ganha Mais 2 Mais 2 Para cada aura Toda vez que você Casta uma aura Você compra uma carta Ótima Carta para esse deck Druida do Paraíso Meio que para você Rampar Enviado Enviado Transcendente Para diminuir O custo das auras Fiandeira do destino Para não deixar Suas encantamentos Serem anulados Não sei o quanto Essa carta é Super relevante Em decks mais casuais Mas tudo bem Místico Também faz custar Um a menos Naturalista Faz custar um a menos Também Também veio no deck De Anictéia O místico também Patrulheiro Achei um lixo Um lixo assim Gente Custo 2 Entra e procura Para um terreno básico Bota na sua mão Sabe Por que vocês não Trouxeram Mais uma vez Três visitas Três visitas Está muito caro E vocês podiam Botar nesse deck Três visitas Eu preferia muito mais Ter uma carta de trinta reais Tentar baixar de preço Uma carta que não Não merece Valer trinta reais E vocês Botarem ela Em todos os comandos Possíveis Do que botar Esse Sylvan Rangers Nada a ver Mas tudo bem Enfim Tesselando o Santuário Ótimo reprint Vai adicionar a manda O Cavaleiro novo Timber Paladin Custo 2 1 barra 1 Enquanto ele estiver Encantado por uma aura Apenas Ele vai ser um bicho 3-3 Quando estiver encantado Por duas auras Ele vai ser 5-5 E vai ter vigilância E quando ele tiver Três ou mais Ele vai ser 10-10 Vigilância E atropelar Eu achei esse cara Bem legal Campeão Campeão Setsana Para comprar a carta Quando entra a aura E crescer Boa Danita Diminui o custo Das auras E ela também É uma ótima carta Para você Entuxar a aura Nela Que tem iniciativa Vigilância E vínculo com a vida É idolon Ele é um bicho Custo 3 Ele E a criatura encantada Recebe mais um Mais um Para cada criatura Que você controla E mais um Mais um Para cada aura Que você controla Você pode pagar 4 Para conjurar ele Como aura E aí quando a criatura Morre Ele ao invés De ir para o cemitério Ele vira um bicho Eu acho isso legal É Gnarlid Custo 3 2 2 É a criatura menor Com o poder dele Não pode bloquear Recebe mais um Mais um Para cada aura Ok Guilain É o segundo Comandante possível Custo 3 2 3 Toda vez que ele Ou outra criatura Não ficha Entrar em campo de batalha Sob seu controle Você escolhe um Você cria um papel real Um papel de feiticeiro Ou um papel de monstro Que são Os 3 auras diferentes Que podem ser criadas Bacana Para esse deck Ele é bem bacana Não acho também Grandes coisas Mas é bem bacana Aí nós vamos ter O Fauno É custo 3 3 3 3 Quando entra em campo de batalha Você pode descartar Um ou mais terrenos Quando você fizer isso Devolve aquela quantidade De permanente Que não seja o terreno Do cemitério Para sua mão Gosto desse cara Porque esse cara Me tem Me cheira Esse cara me cheira A carta Que joga em outros decks Também Além desse deck aqui Então gosto desse cara Místico da sombra Aquela carta caríssima Né 31 As auras anexadas A permanente Você controla Tem armadura de totem Ou seja Armadura de totem É muito forte Quando a criatura Fosse morrer Ao invés de você Sacrificar a criatura Matar a criatura Você sacrifica A armadura de totem Então a armadura de totem É destruída E a criatura E a criatura Não é destruída Siona Custo 3 2 2 Quando entra em campo De batalha Olha 7 cartas Do topo Pode revelar Uma carta de aura E colocar entre eles Na sua mão Restante do fundo Aleatório Toda vez que uma aura Que você controla Se torna anexada A uma criatura Que você controla Você cria uma ficha De humano Ok também Custo 3 2 3 Toda vez que uma aura Entra em campo De batalha Se você controla Você compra uma carta Muito boa Arconte da criaça do sol Veio no deck Da Nyctea também Assim como o Eidelon Também são duas cartas Muito boas Que tem constelação Escolhidos de Ajani Toda vez que um encantamento Entra em campo De batalha Se você controla Você cria um gatinho 2-2 E se for uma aura Você pode anexar ela Ao token Bem legal Oxdrover Gente Isso aqui Agora eu vou pedir Uma ajuda pra vocês Que são inteligentes E cultos Principalmente Acho que inteligência Não tem nada a ver não Mas cultura Talvez né Aquela cultura inútil Gente Oxdrover É uma criatura Eu custo 4-4-4 Com vigilância E ele não pode Na verdade Eu errei Na verdade eu errei Não é essa carta Vai ser uma Mais pra frente Eu viajei Viajei Ele não pode O Oxdrover Não pode ser bloqueado Por Oxen Ou seja Ele não pode ser bloqueado Por bois E toda vez que Quando ele entra Em campo de batalha Ou ataca Um oponente Cria um boi E você compra uma carta Essa carta é ok Tá Eu achei assim Essa carta bem Eu É o tipo de carta Que eu sou meio cético Me parece uma carta legal Mas eu não consigo gostar dela Antes de jogar E falar Realmente essa carta é legal Tem a Shalai Que protege você E as criaturas Bem legal nesse deck A Conta Celestial Ele é um 4-4-voar Iniciativa A criatura encantada Tem mais 4-4-voar Iniciativa Você pode usar ele Pagando 5-6-7 Manos Pra ele virar Uma aura A Saramont A Redentora É o Mano Cavaleiro De custo 5-4-4 Quando entra em campo de batalha Você cria um papel de monstro Anexado a outra criatura E as criaturas encantadas Recebem mais um mais um Legal também É carta nova Essa carta aqui Que eu preciso da ajuda de vocês Custo 6-4-6 É um gato Pássaro Boi Quando ele morre Você cria um ficha de gato 1-1 Com lifelink Uma de pássaro 1-1 Com voar E uma de boi 2-3 Apenas Não tem nada E 2-4 Digo E pra cada uma dessas tokens Você coloca Uma aura Da sua mão Ou cemitério Anexada a ela Assim Eu não Sei Se isso é baseado Em alguma história Alguma Algum conto de fadas Eu não entendi Não entendi essa carta Não sei se é um delírio coletivo Da Wizards Não sei se foi uma viagem Lissérgica Dos designers da Wizards Mas eu achei curioso Tá Eu achei curioso Não achei tão bom Achei que podia ser melhor Achei que podia ser melhor Pra ser muito sincero Mas é o que tem nesse deck Titã do Sol Nesse deck ele é bem bom também Mais uma cartinha carimbada Figurinha carimbada Ou é tarimbada Não sei Deixe nos comentários E o Gigante Paga 5 Paga 5 Destrua as criaturas Que não sejam gigantes E paga 7 É um Vigilância 77 Uma global em forma de criatura Ok Aí vai ter no Amalio Kit Espada em Arados Presente Generoso Reamarrar pra voltar Cada aura do seu cemitério Pro jogo Unfinished Business Carta nova Custo 5 Feitiço Devolve a criatura alvo Do seu cemitério Ao campo de batalha E depois devolve Até duas auras Ou equipamentos Do seu cemitério Pro campo de batalha Anexada àquela criatura Eu gostei muito dessa carta Inclusive Pra mim Uma carta ótima Pra se jogar Index Voltron A Galeia Por exemplo Essa carta Jogaria Perfeitamente Ventos de Hath Uma global Que destrói criaturas Que não estejam encantadas Comanda Austero Minha carta branca Favorita pra comanda Especialidade de Riscar Pra comprar carta E fazer mágica De custo 5 ou menos Da sua mão de graça Tem aí o Anel Solar E o Sinete Arcano Só dois Só duas pedras de mana E aí 21 encantamentos São 30 criaturas E 21 encantamentos Nós vamos ter aí Armadura Etérea Aura Propagação da Etopia Aura Que encanta o terreno Spectral Steel Aura Aurela Matutina Uma boa Aura Benção de Sarsa Sangue Aura Solo Fértil Aura de Terreno Transformação de Canary Aura Remoção Cuidado Cultivo cuidadoso Aura pra Rampar Entre aspas Máscara Ancestral Aura Pra ficar gigante O bicho Mais uma carta Que veio na Enicteia Um encantamento Que não é Aura Mas toda vez que você conjurar Um encantamento Você compra uma carta Boa Importante Essa carta é legal Uma Aura Que protege Tua criatura Outra Aura Mais uma Aura Essa aqui Da 4-4 Voar Iniciativa E quando a criatura Enquanto ela morrer Devolve isso aqui Pra mão do seu dono Muito boa Inclusive essa Aura Devaneio Outra Aura Força Indomável Mais uma Aura Tem Lampejo Sombra do Urso Mais uma Aura Songbird Aura Nova Ela diz o seguinte A criatura encantada A criatura Muito boa Muito boa Tá mal Eu acho que Eu acho que Esse deck Tá bem montado Eu não gosto Desse deck Principalmente Pela Comandante Essa Comandante Não me faz Ter vontade De querer jogar com esse deck E olha que eu adoro Decks de encantamento Eu adoro Eu joguei com a Nictéia Recentemente Curti jogar com a Nictéia E esse deck aqui Tem uma proposta Que Parecida com a Nictéia Mas por outro lado Tem muito mais A ideia de Ter as suas criaturas Encantadas Do que fazer Somente um monte De encantamentos valiosos Que tem valor Então Eu acho que É um deck Bom sim Eu acho que É um deck Que É um deck Bem montado Eu acho que É um deck Que não tem As melhores Cartas novas Não acho que Essas cartas novas Desse deck Me enchem os olhos E eu acho que Apesar do valor De reprint dele Ser bom Eu também não acho Que são reprints Assim É Super Necessários Pra ser muito honesto Acho que são bons reprints Mas não acho que são reprints Assim que a gente tava Tipo assim Não são reprints De encher os olhos Apesar do valor deles Tá E as cartas novas Não me enchem os olhos também Então A minha análise Sobre esse deck É um deck Que Eu gosto Acho bem montado Mas não me enche os olhos Se eu ganhasse de presente Eu ficaria muito feliz Mas eu não compraria pra mim Isso não quer dizer Que você não deve E não pode comprar pra você Principalmente se você Gosta desse tipo de mecânica E você não tem nenhum deck Dentro desse tipo de mecânica Me parece que O preço desse deck Aí No menor da liga Tá saindo uns 300 reais E assim Pagar 300 reais Nesse deck 350 Olha Eu acho que No momento que a gente vive Do Magic Tá bem justo Tá bem honesto Tá Agora vamos pro deck de fadas Que Está valendo menos Tá Mas por incrível que pareça Eu Por mais que esse deck Seja mais caro Esse deck Já está sendo vendido A uns 360 A 400 reais Se eu não me engano E aí já fica um pouco Complicado Né Mas eu acredito que O valor das cartas novas Vão ser bem maior Do que o valor Das cartas novas Do GW Eu acho Vamos dar uma olhada Aí nos próximos dias Se isso se confirma ou não Nós temos aí Como comandante Pra mim Uma carta Muito melhor Como comandante Do que o do GW Que é o Tag Will Duque do Esplendor Custo 3, 2, 3 Voar e toque mortífero Outras fadas ganham mais e mais um E toda vez que uma fada Que você controla morre Você compra uma carta E perde um de vida É uma carta boa Te protege bem Pode botar pressão Logo no começo do jogo Que é um custo 3 Cresce as outras fadas E se uma fada morre Você compra a carta O cara te dá Sei lá Muita coisa boa Né Na zona de comando E custa pouco Custa 3 só Então se ele morre cedo Ele não é tão pesado Pra voltar pro jogo E aí A gente vem Algumas cartas Obviamente não vão ser tão Ó Fada Evidente 4,25 Só tá esse preço Porque joga palpa Né Porque assim Custa 1 barra 1 voar Quando entra Da Scry 2 Ok Aí tem o Ligeridio Que tem Lampejo Isso é uma outra coisa Muito importante Cara Esse deck Por ser um deck de mir Preto e azul É um deck que dá Pra gente pensar Em jogar com ele Muito mais Num controle Barra tempo E até As melhorias Que você for pensar Pra esse deck Pensar nesse sentido também Sempre tá jogando No turno dos oponentes A gente vai ver Que vai ter uma carta aqui Que se importa com isso Então tem o Ligeridio Que tem voar Lampejo E quando dentro do campo De batalha Você sacrifica menos Você devolva Outra criatura Que você controla Pra mão do seu dono É Nuvem de fadas É Entra E você desvira Dois terrenos Pode pagar dois Pra reciclar Obira Carta nova não Viajei Obira é a carta nova Da coleção Na verdade Custa 2 2x2 Voar Lampejo Toda vez que ou trafado Entre campo de batalha Sob seu controle Cada oponente Perde um de vida Legal pra um deck Que faz ficha Traquinas Arrombador Custa 2 Ele tem Ele tem Ele tem Aventura Você paga dois Tritura 4 cartas Depois coloca o cartas De instantânea Feitiço Ou fada Entre os cards Triturados Na sua mão Ou paga dois Voar Vigilância é 1 barra 3. Silphide hipnótica, paga 3, se anula a mais calvo com mana 3 ou menos e depois é um custo 2, voar 2-1 Silphide do véu, custo 2-1-2 voar, quando entra você vigia 1. Caloteiro descarado absurdo, paga 2 na aventura, devolva permanente que não seja terreno pra mão do seu dono na 3, paga 3 no flash ele é um 3 barra 1 voar que não pode bloquear criaturas que não voam. Essa é uma carta nova, custo 3-2-2, voar toda vez que uma ou mais fadas causa não de combate ao jogador, você bota o marcador mais um mais um nela e aí quando ela morre, cada oponente perde X de vida e você ganha X de vida onde X é o seu poder interessantíssima forrageadora de marcha das máquinas, que usa o cemitério pra poder conjurar instantâneo e feitiço, muito boa, mocking sprite custo 2-2-1, as marchas de instantâneo e feitiço custa 1 a menos, muito boa carta nova também que vai vir na coleção principal essa carta nova só de comando netling nuisance, custo 3-3-1 voar, quando uma ou mais fadas que você controla causando de combate ao jogador aquele jogador, né, cria um pirata 4-2 que não pode bloquear e que está atiçado até o fim do jogo, ou seja, ele é obrigado a atacar seus outros, atacar todo turno e ele não pode atacar você enquanto seu oponente tiver outros oponentes, essa carta é muito legal também prole de una custo 3-1-1, flash voar dá mais um mais um pras outras fadas e dá manto, ou seja esse flash dela pode proteger suas fadas você pode ficar jogando completamente no passe, no passe, no passe e quando você precisar você só faz ela e protege suas fadas temos a Lela a Lela, uma carta nova e a segunda comandante desse deck custo 4-2-4, voar toda vez que você conjurar sua primeira mágica durante o turno de cada oponente você cria uma fada 1-1 e toda vez que uma ou mais fadas que você controla causarem dano de combate ao jogador atice a criatura que aquele jogador controla então estamos aí trabalhando com um pouco de mecânica de lampejo ou mágicas instantâneas ou mágicas instantâneas tokens de fada atiçar então são várias coisinhas que o deck faz que na minha opinião ele te dá um potencial de você ser tanto agressivo quanto mais pouco passivo e esperar os oponentes também agirem primeiro pra depois você responder temos a Glenn e Leandra apagar um sacrificio que anula a mágica não de criatura e ela volta pro jogo porque ela tem que persistir Blackwing Bandit custo 4-2-2 voar toque mortífero quando você conjura sua primeira mágica durante o turno de cada oponente você olha a carta do topo do oponente e exila e aí você pode jogar aquela carta enquanto ela estiver exilada e você pode pagar mana de qualquer custo gente isso aqui é absurdo eu achei um absurdo eu achei um absurdo você conjura a mágica no turno do oponente exila a cara do topo e pode conjurar aquela carta cara muito maneiro muito maneiro as pessoas vão querer matar essa carta assim que ela entrar na mesa o impostor maleável também achei muito bom custo 4-0-0 flash voar quando entra você copia uma criatura que o pai a gente controla exceto que ela continua sendo uma fada shapeshifter aí vem o Rankle reprint quando causa dano de combate você escolhe um cada jogador descarta uma carta cada jogador perde um de vida e compra uma carta ou cada jogador sacrifica uma criatura isso aí você tendo um monte de token na mesa vai ser lindo Sour of Temptation custa 4-2-2 quando entra em campo de batalha ganha o controle da criatura alvo enquanto Sour of Temptation estiver na mesa soberano de ganhar renda custa 4-2-3 voar dá mais um mais um para outras criaturas azul e mais um mais um para outras criaturas pretas ou seja as fadas azuis e pretas ganham mais dois não é tão absurdo assim mas eu acho bem ok não me ofende Archmage of Echoes custa 5-4-4 voar o ar de 2 toda vez que você conjura uma mágica de fada ou wizards ou mago você copia aquela permanente você copia cara isso aqui é surreal para mim eu acho que essa aqui foi talvez a melhor carta nova desse deck muito boa muito boa facção de tireteira custa 5 quando entra em campo de batalha sob seu controle você coloca a criatura do cemitério de um oponente na sua mesa mas ela ganha ímpeto e você exila ela na etapa final e também tem que persistir formação faérica custa 5-5-4 voar paga 4 cria um token de fada e compra uma carta ninris custa 5-6 voar e lampejo toda vez que você conjura a primeira mágica durante o turno de cada oponente olha em dois cards do seu grimório coloca um na mão e um no cemitério una rainha das fadinas que essa carta era muito cara há um tempo atrás sim muito cara acho que mais de 20 reais hoje em dia está bem barata porque foi reimpressa algumas vezes custo 6-5-5 voar você paga x e uma azul ou preta escolhe uma cor o oponente alvo exila x card de topo do grimório para cada card da cor escolhida você cria uma ficha azul e preta um barrão do tipo fada muito 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 boa o horror que é bacasco gente o que isso tem a ver no deck gente não tem nada a ver no deck isso aqui é uma parada tipo assim pô é um custo 7-7-8 lampejo não pode ser anulada e toda vez que você conjurou a mágica você devolve a mágica alvo que você não controla para a mão do seu dono ou a permanente que você não controla para a mão do seu dono não de terreno não de terreno é nem que você não controla não de terreno para a mão do seu dono ele é uma carta que viu muito jogo recentemente aí no T2 se não me engano acho que ele já chegou a ver algum jogo no Pioneer também é uma carta muito interessante não tem nada a ver tematicamente com o deck mas é uma carta de power level bem legal então assim tem muita sinergia com esse deck se você quiser tirar essa carta porque você acha que não está no tema ok tem muitas outras fadas que podem entrar mas o horror que é abacaxi é uma carta bem legal fora que ele é uma carta de 30 reais e por último a criatura Shadow Puppeteers custa 7-4-4 voar o ar de 2 e quando ele entra em campo de batalha você cria duas fadas um barra um com voar toda vez que uma criatura que você controlar com voar ataca você pode fazer com que ela vire um dragão vermelho com poder e resistência 4-4 em adição as suas outras cores e tipos até o final do turno ela mantém o tipo fada então se você tiver com o seu comandante na mesa ele vai ser um dragão 5-5 batendo cara esse aqui é muito forte gostei muito então assim eu não achei ruim nenhuma carta nova tá ligado nenhuma carta nova eu achei ruim eu gostei de todas elas bastante algumas mais outras menos mas enfim e a gente vai ter 21 a mais que as instantâneas considerar opt o counterzinho remoção enfim coisa pra atrasar o oponente coisa pra atrasar o oponente counter compra de carta duplicação coisa que copia rancor pra destruir remoção mais uma remoção enfim pra atrasar o oponente compra carta fatal ficção compra carta também esse aqui calma você só pode só pode conjurar durante a declaração de bloqueadores e no turno do oponente remove todas as criaturas atacantes de combate desvira elas depois dessa fase tem uma fase de combate adicional e cada uma daquelas criaturas ataca se tiver apta e ela não pode atacar você ou o planizol que você controla isso aqui é absurdo isso aqui é absurdo é muito bom melodia distante que é uma carta que eu odeio trocaria fácil por qualquer outra coisa mas enfim mais remoção mais remoção mais formas de isso aqui é bota bota no campo de batalha sobre o seu controle todas as criaturas que foram pro cemitério nesse turno mano surreal depois a gente tem uma carta nova aqui que é o tag wheels scoring custo 6 você pode conjure ela com lampejo se você virar 3 criaturas com voar destrói todas as criaturas e aí você cria 3 fadas 1 barra 1 com voar basicamente se alguém te der uma global você conseguir voltar ali botar tipo 3 bichinhos ali voando e alguém fez uma mesa muito absurda e quer bater em você você pode usar isso aqui no seu turno mesmo é no turno dos oponentes vira os seus bichos dá uma global e bota 3 tokenzinhos gostei muito dominância da stirpe também muito forte e revirar o tempo cara essa carta é muito boa aí vamos ter 9 artefatos anel solar bijuteria pra buscar terreno pedra fellow war pedra da mente cinete arcano cinete de mir talismana dominação aí tem esse misleading signpost que é nova também é o custo 3 flash quando entra em campo de batalha durante a declaração de atacantes você pode resselecionar qual jogador ou permanente aquela criatura a criatura alvo está atacando tá então isso aqui é uma ótima forma de se proteger de bichões grandes né e também pode ser um ramp que é um vira adicionar uma mana azul a gente vai ter o relógio da meia noite que é ótimo também também vira adicionar uma mana azul enfim você vai botando o marcador de meia noite dele quando bater 12 badaladas do relógio você embaralha o cemitério a mão e compra 7 né se eu não me engano e é isso missão de reconhecimento pra toda vez que você causar dano você compra a carta e reflexo de litijara custa 5 conforme ele entra você escolhe uma criatura toda vez que você conjura mais do tipo escolhido você copia aquela mágica e aí também 39 terrenos talvez acho também bastante terreno talvez dê pra diminuir um pouco nenhum terreno assim tão aclamado né tem o vale apartado tem o cadê tem esse conclave né férico muito legal deck muito legal deck com cartas novas muito boas esse deck gente sério é um deck completo eu acho que você tira sei lá duas três cartas desse deck pra botar umas duas três cartas que você gosta muito por exemplo muita gente vai perguntar pô não veio bitterbloss esse deck é uma bosta gente bitterbloss hoje tá ali seus 80 reais é uma carta de muito valor e obviamente você botar uma carta de várias cartas de muito valor se tem uma carta de 60 e uma de 80 no mesmo deck você provavelmente iria fazer com que a distribuidora lojistas etc e tal queiram vender esse deck mais caro então de repente enfim não sei se de repente valeria a pena ter a bitterblossom ou esperar um pouco já que a gente vai ter no encantoing tales que é o arquivo místico dessa coleção vai sair a bitterblossom vamos torcer pra sair bastante e de repente ela baixar um pouco de preço talvez chegar a bater seus 60 50 reais bitterbloss é uma carta que nunca fica muito barata nunca fica barata na real ela sempre teve acima de 70 80 reais nos últimos anos nos últimos bons anos acho que pelo menos uns 8 anos eu acho que essa carta tá nesse preço então assim tem um espaço pra melhorar o deck obviamente mas esse deck é um deck que pra mim ele já tá muito pronto um deck que eu particularmente adoro eu tenho muita vontade de jogar com esse deck porque ele me parece ser um deck muito gostoso de pilotar minha é minha minha meu veredito sobre esse deck tá esse deck eu compraria esse deck eu compraria mas aí obviamente como eu tô falando como eu falei né vale a pena o GW? vale eu compraria? não por quê? porque eu já tenho alguns decks de encantamento que eu acho são mais legais do que esse GW então não me apetece vale a pena comprar o deck de fadas? na minha opinião vale eu compraria? sim por quê? porque eu gosto de decks de criaturas e as criaturas do tipo fada me permitem uma jogabilidade muito diferente de outros tipos de criatura por exemplo recentemente tivemos o deck aí de cavaleiros de humanos de senhor dos anéis um deck muito 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 bom gente deck de fadas ele tem uma jogabilidade mesmo sendo um deck de criaturas bem diferente do deck de cavaleiros então por mais que eu já tenha alguns decks de criaturas aqui esse deck é um deck que me propõe uma ideia de jogabilidade diferente então assim pela minha análise pessoal pelo meu gosto pessoal eu daria uma nota 9 para esse deck das fadas eu daria uma nota 7 para esse GW tá e estou muito curioso para testar os dois decks se possível eu vou ficar com esse deck de fadas porque eu não só gostaria de tê-lo mas também de melhorá-lo mas eu quero muito testar o GW porque recentemente alguns decks vieram foram lançados decks que eu não curti muito a lista e me surpreendi com a gameplay acho que esse deck GW Virtude e Valor vai ser nesse estilo se você quiser ver os próximos passos assim que lançar a coleção quiser ver a gente testando esse deck trazendo uma análise mais aprofundada em cima dele pós gameplay e também até dicas de como melhorar não Thiago eu vou pegar esse deck gostei muito e queria dicas de como melhorá-lo então se liga aí no canal que está tendo muito conteúdo em breve vai sair o guia para o pré-release então não deixa de se inscrever aqui no canal me ajuda muito não esquece de deixar um comentário falando o que você achou desses dois decks e também se chegou até aqui larga aquele like porque também ajuda a esse vídeo aparecer para mais pessoas beleza? eu vou ficando por aqui porque minha voz já está acabando muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima valeu